Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a dose, Se confundir, confundir, jogarro para fora, Corrida para vender os carros, vendendo sangue de gasolina, Cabeça dá um saboné, e professa a fé, ninguém patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar, te rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Corrida contra o veloz, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade, Incridente antes de saber, satispação garantida, opção essencial programada, Eles ganham a corrida de cantar, eles querem te vender, eles querem te contar, Querem te matar, a sede, eles querem te sedar. Me digam. Quem são eles? Quem eles pensam que são? 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 A gente vai apertar os olhos E tocar a rede O fora da parede O rei já pensei O rei te beijão pelo sol Quem sou o rei Que ele fez Não Quem sou o rei Que ele fez Não Quem sou o rei Que ele fez Não Quem sou o rei Que ele fez Lá eles別am essa missão